A segunda edição do prêmio Parceiros Esmarrad emocionou a comunidade na Câmara de Vereadores na última sexta-feira, dia 25 de novembro. O evento tem o objetivo de agradecer e homenagear as entidades parceiras da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania. É o segundo ano do evento, a gente fica muito feliz com os parceiros porque a gente deu uma proposta nova para a comunidade, para as empresas, para as entidades que elas podem participar e as comunidades, assim, cara, ela é muito grata por tudo isso, a cada alimento, a cada roupa, a cada sentimento que essas pessoas dão para a gente, a gente dá retorno para a comunidade. Então, assim, é um prazer gigantesco estar mais uma vez realizando esse evento e obrigado pela presença, pelo carinho de cada um de vocês, inclusive da imprensa também, que é uma parceira nossa, e a gente tudo ia agradecer. O evento teve como tema a palavra inspiração e contou com a participação de diversos relatos de pessoas que, de alguma maneira, tiveram suas vidas transformadas através do trabalho da Secretaria. Mais de 90 pessoas, instituições, empresas e entidades foram homenageadas. A TV Cultura do Vale recebeu reconhecimento na categoria imprensa e a Fundarte como instituição de ensino e artes. E se inspirar foi o objetivo do evento, a expectativa da Prefeitura Municipal é que os sentimentos de apoio e solidariedade se multipliquem em Montenegro. A gente quer cada vez que aumente mais, que as pessoas possam ter essa visibilidade e enxergar que hoje a administração municipal está de braços abertos para receber tantos outros parceiros que queiram estar junto conosco para pensar na nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Quanto mais pessoas, mais forças a gente conseguir unir, a gente consegue atingir um maior número de pessoas para ajudar. E a gente está feliz, uma noite maravilhosa, uma sexta-feira maravilhosa, com tantas pessoas importantes e que a gente sabe que ali na frente a gente vai ter mais parceiros, com tantas pessoas que já tem dessa vez agora, mas que a gente vai mobilizar mais pessoas para entender que quando a gente une forças, a gente consegue um resultado maior. Música Música Peço agora pra mim, o mundo te lembra, Eu e o meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu e o meu Deus, eu e o meu Deus, eu e o meu Deus.